Agora sim, vamos para o próximo tema e pode fechar, Tia Cris. É porque o PSD de Santa Catarina, pelo visto, está querendo aí adotar uma estratégia diferenciada. Aquela história, ser mais esperto do que a esperteza. O ex-presidente da Assembleia, deputado Júlio Garcia, o grande articulador do partido, faz todo um trabalho para fazer do prefeito Jean Loureiro o candidato do PSD ao governo do Estado. Trabalha nessa direção, abertamente. Esse é o jogo. Jean, que foi eleito no primeiro mandato pelo MDB, na época PMDB, daí quando foi para a reeleição, mudou-se para o Democratas, e agora com a fusão do PSL e do Democratas vai surgir União Brasil. E aí, esse seria o encaminhamento do PSD. Só que Heron Jordani, que também é do PSD, fiel escudeiro de Júlio Garcia, seu afilhado político, trabalha, atual secretário-chefe da Casa Civil de Carlos Moisés, trabalha pela reeleição de Moisés. Próximo telão. Ou seja, colocamos um pé em cada canoa. Júlio Garcia vai no embalo de Jorge Bornauzi, que não é do PSD, mas vê com bons olhos Jean Loureiro, que poderia ter Napoleão Bernardo de vice, e Raimundo Colombo ao Senado. União Brasil na cabeça de chapa e dois nomes do PSD, completando a composição majoritária. Só que essa solução não agrada. Próximo telão a quem? Ao prefeito da principal cidade, administrada pelo PSD, João Rodrigues, de Chapecó, bolsonarista, raiz da gema, e que não deseja entrar nesse jogo de Jean Loureiro, e sim apoiar a reeleição de Carlos Moisés. João Rodrigues, muito afinado a Eron Jordani, que foi seu chefe de gabinete em duas gestões anteriores em Chapecó. Então, como se vê, o PSD pode estar fazendo um jogo apostando em duas frentes. Se uma dessas for para o segundo turno, é lucro. É aquela tal história. Querem ser mais espertos do que a esperteza, mas a opinião pública vai tomar conhecimento, se essa realmente for a estratégia do PSD.